Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao meu canal, você que está chegando pela primeira vez e você que me acompanha sempre, meu muito obrigada. E hoje estamos com essa flor linda, maravilhosa, enorme, que eu fiquei muito feliz que essa planta, depois de quatro anos, é a primeira vez que ela está florescendo. Então, bem no mês do meu aniversário, eu fiquei muito contente, né? Então, ela está florescendo aqui em outubro. O nome dela é Estapelia grandiflora e tem esses nomes comuns de planta carniça, sapo gigante, flor estrela do mar, Estapelia flavirostris e sinônimos também de Esticéria grandiflora, Gonostemon grandiflora, Seropedia grandiflora. E após dois ou três dias, as flores dobram para trás, né? E murcham e depois não abrem mais. E o local ideal para você colocá-la, né? Seria o lado leste ou oeste da casa. Se for no lado sul, precisa de um sombreamento. Esse aqui é o meu gatinho, esse amês, espiando ali. E você não pode colocar na luz solar direta, pois queima a planta. Eu já perdi uma planta assim, que eu não sabia, né? No começo, era da flor amarela e ela acabou morrendo. E só na sombra também, ela não vai para frente. Aí eu coloquei, dessa vez, no sol filtrado, né? Pelo sombrite, né? E eu vi que ela gostou muito. E o resultado foi esse, né? Floração. Então, você deve regar bem no início da primavera até o meio do outono. No inverno, você diminui as regas ao máximo possível. Temperatura ideal é de 22 a 26 graus. E no inverno, de 12 a 15 graus. Fertilize na primavera e no verão, a cada duas semanas. Ela precisa de potássio e troca de vaso a cada dois ou três anos. De preferência, vaso de plástico raso, né? E a argila expandida, como drenagem, um terço do volume do vaso. E a floração pode durar de duas semanas ou de dois a três meses. No caso, a minha já acabou, porque ela não teve outros botões, né? E essa aqui é a minha gata Lia, que já veio também aqui brincar. Ela tá do lado de fora e do lado de dentro, né? Com o Lilo. E ela é uma planta fedida, se você encostar o nariz bem perto, né? Senão você não sente o cheiro. E ela é polinizada por moscas, né? Por isso esse cheiro de carne podre, assim, né? Que atrai as moscas. Que outros insetos não a polinizam, né? Ela tem, assim, cinco pontas. Ela é toda, assim, como se fosse peludinha, né? E agora a Lila veio dar uma investigada nela. Veio sentir o cheiro, veio tocar. É, porque gatos gostam, né? Desses cheiros mais fortes, assim, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E comentem aí também se você tem uma planta, sim. Beijos, abraços.